E vamos mudar de assunto, as inscrições do vestibulinho do segundo semestre das ETECs vão terminar nesta sexta-feira, por isso quem ainda não se inscreveu tem que correr, viu? Repórter Vitor Moretti está ao vivo, volta a falar ao vivo com a gente. Vitor, quantas vagas estão disponíveis aqui na nossa região? Oi, Jéssica, olha, são mais de 3.500 vagas em 38 cidades das regiões de Aracatuba, Presidente Prudente e também São José do Rio Preto. E esse ano tem uma novidade, pelo menos aqui na ETEC de Aracatuba, que é o curso técnico de desenvolvimento de sistemas. Quem vai passar mais informações agora é o Fábio Cruz, que é o coordenador técnico da ETEC de Aracatuba. Fábio, boa tarde. Quem pode se inscrever? Boa tarde. Quem pode se inscrever são aqueles alunos que já estão concluindo o segundo ano do ensino médio ou aqueles que já possuem o ensino médio. Aqui em Aracatuba nós temos o curso técnico de desenvolvimento de sistema, técnico em finanças e técnico em farmácia. E na extensão de Guararapes nós temos o curso técnico de segurança do trabalho. A inscrição é de graça? É gratuita, totalmente tem que fazer pelo site. Perfeito. Muito obrigado pelas suas informações. Então, só reforçando, viu, Jéssica, as inscrições vão até às 3 da tarde, de sexta-feira, dia 25 de maio, pelo site vestibulinhoetec.com.br. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Vitor. Obrigada pelas pessoas.